Segundo o levantamento recente do Instituto Nacional de Cardiologia, cresceu o número de casos de infarto, principalmente entre jovens. O número de infartos no país aumentou nos últimos 15 anos, principalmente em relação aos jovens. E o motivo está nos maus hábitos da população em relação à alimentação e atividades físicas. Segundo especialistas, o coração é um dos maiores desafios da área da saúde. O infarto e o derrame, eles têm os chamados fatores de risco como causa deles, né? E os principais são bem conhecidos de todos nós. Os quatro grandes seriam a pressão alta, a diabetes, o colesterol elevado e o tabagismo. E, assim, também um pouco contribuindo, assim, menos do que esse, mas também com importância, é o estresse, o sedentarismo e a obesidade. O importante é que esses fatores de risco são modificáveis. Quer dizer, já existem estudos mostrando que, se você controlar todos esses fatores de risco, você reduz a chance de ter infarto próximo de 90%. Entendeu? Então, o que está acontecendo hoje, e sobretudo também em jovens, é que cada vez mais os jovens estão diante desses fatores de risco. Em Sergipe, dois casos chamaram a atenção. O primeiro foi da jovem Aline Almeida, de 33 anos. Ela foi vítima de uma parada cardíaca dentro de uma academia em Itabaiana. Ela estava fazendo um exercício físico quando passou mal e foi socorrida, mas não resistiu. Já em Aracaju, uma digital influencer conhecida como Larissa Lima, também sofreu duas paradas cardíacas durante uma atividade física. Ela foi hospitalizada e ficou mais de 70 dias internada e se recuperou. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia apontam que o número de infartos no Brasil aumentou. Uma alta de, pelo menos, 150%. O levantamento ainda é mais específico e revela que o maior público-alvo são as mulheres mais jovens, com a idade da faixa etária entre os 15 aos 49 anos de idade. O infarto nada mais é do que a interrupção do fluxo de sangue para o coração. Como o coração depende, como todos os órgãos, da irrigação, quer dizer, dos vasos que levam sangue para nutrir esses órgãos, se ele tiver uma obstrução na chegada de sangue, vai ter uma dificuldade de receber nutrientes e aquelas células que são utilizadas para aquele vaso vai morrer. Então, isso geralmente ocorre porque uma placa de gordura, que é causada exatamente por esses fatores de risco que eu acabei de falar, essa placa sofre uma fissura. O sangue que está passando dentro do vaso vai fazer uma rolha para tapar essa fissura. E, às vezes, a rolha é grande demais e fecha o vaso inteiro. Ele ainda afirma sobre a necessidade da pessoa fazer um check-up antes de começar a fazer atividades físicas. O ideal é que se faça 30 minutos de atividade aeróbica, que pode ser caminhada, bicicleta, esteira, natação, que foi o que a pessoa mais gostar, cinco vezes por semana. Outro, hábitos alimentares. Então, a gente sabe que, hoje em dia, você quer correr para os alimentos de fácil coxão, para as comidas, exatamente, industrializadas, ultraprocessadas, etc. E esses alimentos têm uma série de aditivos e esses aditivos levam à formação de placa. Então, são aterogênicos. Então, isso, o cigarro que não desapareceu. Que atividade física, realmente, a pessoa deve fazer, com certeza, para justamente controlar a sua frequência cardíaca, o seu coração melhorar mais ainda, mas tem que fazer o seu check-up médico. O coração dela melhora, só vai melhorar, realmente, com alimentação regada e com atividade física. Agora, ela tem que saber, ela tem que se conhecer. E para as pessoas que já tiveram os sintomas ou sinais, o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito para o tratamento, mas também o diagnóstico nas unidades básicas de saúde. Existe a condição para você tratar, mas precisa a pessoa se motivar e saber que você tem que mudar a sua característica de vida, senão vai pagar o preço novamente.